Manda Top 7 A mais romântica Já estou cansado de esperar Amor, compreensão e carinho Quer alguém que tenha um coração Que seja como o meu, sozinho Alguém que eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muitas forças Que me ofereçam o colo Na hora de dormir Manda Top 7 A mais romântica Já estou cansado de chorar De tanto caminhar Sozinho Quero alguém que queira o meu amor Prometo me entregar Todinho Alguém que eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muitas forças Que me ofereçam o colo Na hora de dormir Na hora de dormir Eu sei que não me